Que tal adoçar sua vida, adoçar sua boca? Lábios doces, mas doce de um doce de verdade, né? Não lábios doces aí de falsidade e mentira, né? Gente, bragas, doce de leite e maracujá. Amo maracujá, quem me conhece sabe, doce de leite é bom demais, né, gente? E produto rural, diretamente de Arizona, Paraná. Do meu Paraná, né? Vocês sabem o quanto eu tenho orgulho de ser, só de Curitiba, né? Mas do meu Paraná, tenho orgulho de ser paranaense. E vocês sabem, já falei também aqui, que eu ainda quero fazer um turismo, né? Vídeos, assim, de turismo com vocês por vários lugares aqui do nosso Paraná. Então, quem sabe em breve, né? Gente, muito bom, super recomendo. Mostrar mais de pertinho pra vocês. Vídeos, assim, de turismo com vocês. Muito bom. E um beijo doce pra vocês. Até a próxima. Tchau.